Sim, temos novidades e aprendizagens sobre a portaria 597, exatamente aquela que calcula o valor a ser repassado do Ministério da Saúde aos municípios. Fica conosco, tem coisa boa, tem reflexão, tem novidade, mas só para quem chegar até o final do vídeo. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva e no Instagram na conta, arroba Jameson Underline J, tá bom? Fique comigo até o final. A primeira coisa, né, o que é que diz o COFEM, tem matéria do COFEM aí publicada no dia 13 de maio, um dia após o dia da enfermagem, trazendo e citando uma matéria do Ministério da Saúde. Hoje, nesses dois trechos que eu marquei, informa que não compete o Ministério da Saúde estabelecer critérios que digam a respeito da jornada de trabalho dos enfermeiros, assim como o critério de pagamento, correto. E ao final do parágrafo ele diz, o Ministério da Saúde promoverá a republicação da portaria 597. E onde é que isso tá escrito, galera? Vamos avançar. E o governo lançou uma matéria no dia 13, aqui neste parágrafo, onde diz o seguinte, ele cita, o texto original, né, não compete ao Ministério estabelecer critérios que digam respeito à jornada de trabalho, vencimentos, remuneratórios e relacionamentos entre entes subnacionais e seus respectivos servidores. Aqui é o final. O Ministério da Saúde promoverá a republicação da portaria 597. Então, a gente espera uma nova redação dessa portaria 597. Teoricamente, a gente espera que venha com uma redação melhor, que venha com uma redação mais justa e mais leve. Vamos explicar isso, tá bom? Inclusive, esses dois links vão estar na descrição do vídeo. Primeiro, o que é que a gente aprendeu com essa portaria? Que essa portaria não foi escrita para o profissional de saúde. Aprendizagem 1, que ela foi escrita para quem paga o profissional de saúde, que pode ser município, estado, federação ou serviço prestado a alguma empresa ou filantropia que é contratada ou pelo município, ou pelo estado, ou por órgãos federais. Segundo ponto, você só é pago não é somente porque você trabalhou. Você é pago porque o seu contratante, além de fazer o seu processo admissional, ele tem que ter informado as instituições superiores que você existe. Só que isso nem sempre acontece de forma correta. Não é novidade que muitos municípios apresentam informações irregulares ou com inconstâncias ou com qualquer outro tipo de termo que você queira colocar que não é condizente entre a realidade e aquilo que é informado. Ou não é informado, ou é informado com atraso, ou é informado com informações que não são alinhadas com o serviço realizado. E isso literalmente é um pesadelo, porque fragiliza o profissional, porque ele deixa de existir ou ele existe de forma incorreta para quem vai analisar os dados, que no caso é o Ministério da Saúde. Segundo, se o estabelecimento não existe, tudo que tem dentro dele também não existe. Terceiro, se você é profissional e está trabalhando sem o cadastro correto no CNES, vai ter fragilidade. Para além disso, existem outros sistemas de informação que o seu contratante, ou município, ou distrito federal, ou estado, ou órgão federal, ou instituição filantrópica, ou outro tipo de empresa que é contratada, ele deve informar com coerência. Só que muitas vezes isso não acontece, que é a RAIS. A gente vai explicar. Esses dois sistemas foram analisados pelo Ministério da Saúde para ter por base, ter por base, quantidade de profissionais enquanto o município, ou distrito, ou estado, ou empresa, ou órgão federal, ele, a partir da declaração, ele paga e ele recolhe. Então, fora isso, o que foi analisado? O tipo de gestão, né? Se é gestão municipal, dupla ou plena. Enfim, basicamente para entender quantos são e quantos recebem, como recebem. Esses dois sistemas, muitas vezes, eles não representam a realidade. E a responsabilidade não é do profissional, mas sim do contratante. E foi a partir desses dois sistemas que o Ministério selecionou os dados, analisou as informações a partir de 2021 e preparou o recurso para pagamento. É isso. Se você nunca se pesquisou e nunca foi atrás das suas informações fiscais e também das suas informações no Seneis, você está correndo risco. É disso que trata a portaria. E essa portaria, ela trouxe um recurso que é complementar. Não é um recurso bruto o suficiente para pagar você profissional de enfermagem. Mas sim aquilo que falta para chegar no piso. E não é do seu valor final, é do seu valor base. Se o seu município apresenta irregularidade, por exemplo, no recolhimento da Previdência, recolhe, mas não informa, ou informa menos, você vai ter problemas aqui também. Porque o seu município vai receber muito menos do que aquilo que precisa. Existem municípios sequer que têm serviços que trabalham, na realidade, fornecem o acesso à saúde, mas não existem para o Seneis. Pode parecer ridículo, mas isso não é tão incomum. E aí você deixa de existir para o Ministério da Saúde. É muito complicado. Outra coisa que a gente aprendeu, se a gente não compreende esses assuntos que são para além da assistência, para além do ato de cuidar, você vai estar muito frágil quando tiver portarias como essa. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa portaria foi calculada a partir de profissionais que estão contratados ou concursados. O que importa é que eles estão registrados e pagos como profissionais ligados à formação de enfermagem. E lá a gente vai ter enfermeiros que podem ser assistencial ou de gestão, de pesquisa, o que for. Mas tem que estar ligado ao seu CBO. Como enfermeiro, como técnico de enfermagem, auxiliar, parteiras. Se a sua função, ela não depende exclusivamente do registro como enfermeiro e determinadas funções, não está beneficiada nessa portaria. Ah, eu sou coordenador de atenção primária. Isso é um órgão de gestão, de confiança e que não obrigatoriamente depende da sua função. Sou coordenador de epidemiologia. Os níveis de função, de gestão, ligadas à gestão, não obrigatoriamente estão alinhadas à sua formação. Então você não existe como enfermeiro para este cargo. Você é contratado para este cargo porque você, teoricamente, tem uma formação superior. Então, o pessoal da gestão e o pessoal de áreas administrativas, inclusive de contratos com empresas terceirizadas, muito cuidado. Isso não obrigatoriamente vai implicar na atualização do seu pagamento. Veja que na hora que a gente vai entendendo o processo, muitas questões vão surgindo. Então, essa não é uma portaria para os profissionais, mas sim para quem contrata e paga esses profissionais. Então, como eu falei, Seneis, e o pessoal pode talvez não entender, não é obrigado que todo mundo entenda, Seneis é o Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, que nele estão cadastrados os estabelecimentos, os serviços, os profissionais e tudo o que pode ser feito nesse estabelecimento. Se você não existe para o Seneis, não adianta. Você não existe para o Ministério da Saúde. Então, por isso é que eu pergunto, alguma vez você já se pesquisou no Seneis? Se você não tivesse se pesquisado no Seneis, pesquise. Coloque, aqui está o endereço, senes.datasuis.gov.br. Não tem www. Coloque o seu nome aqui embaixo, em Consulta Profissional. Ou o seu nome completo, ou o seu CPF, ou o seu cartão SUS. Eu sugiro pesquisar por CPF, é mais seguro. E aí você vai ver onde você está registrado, como está registrado, qual é o seu serviço, tipo de vínculo e carga horária. E se você trabalhar em mais de um local, vai ter lá as suas multiplicidades de vínculo, assim como o seu histórico como profissional de saúde. Dê uma pesquisada no Seneis, que é muito importante. E, afinal de contas, o que é que é RAIS? RAIS é um documento criado pelo Ministério do Trabalho para ter dessas empresas, dos seus entes, instituições e estabelecimentos. E ele não é novo, tá? Ele foi criado em 75 e ele foi atualizado em 2021. Lá na RAIS é declarado, suprimente as necessidades de controle para atividade trabalhista no país, o provimento de dados para a elaboração de estatísticas de trabalho, assim como foi feita essa portaria. A disponibilização de informações de mercado de trabalho às entidades governamentais. Então, lá a gente vai ter o que é que tem, né? Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para quê? Legislação Nacional do Trabalho, controle dos registros do FGTS, sistemas de arrecadação, estudos técnicos, de identificação do trabalhador com direito a bônus salarial. Veja só como o Ministério e as instituições ligadas à pesquisa sobre trabalho e previdência precisam da RAIS. Então, se o seu dado não está alinhado, as informações também não estarão alinhadas. E aí, pessoal, gostou? Esse vídeo teve que ser corrigido e atualizado, então algumas pessoas estão tendo dificuldades. No link anterior eu vou divulgar esse link, divulgue esse link aqui. Faça sua inscrição, o seu comentário, divulgue esse link para a maior quantidade de pessoas que você conseguir, porque aí a gente vai fortalecer o acesso à informação, a gente vai mobilizar cada vez mais os profissionais de saúde, além de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde em todo o país. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, a sua curtida, e também nos siga no Instagram, na conta arroba jamassanderlainj. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até logo.